Com você Essa luz em seu sorriso lindo Clareia o que estou sentindo Serenata de grilos Céu estrelado Nós dois, ninguém mais Fogueira Cheiro de terra Molhada de ovário De suor e caçoeira Você veio pra mim Feito quem Transforma em paz A saudade Solidão nunca mais Uma vez Que se desfaz em beijos Amor e simplicidade Essa luz em seu sorriso lindo Clareia o que estou sentindo Serenata de grilos Céu estrelado Nós dois, ninguém mais Fogueira Cheiro de terra Molhada de ovário De suor e caçoeira Você veio pra mim Feito quem Feito quem Transforma em paz Uma vez Que se desfaz em beijos Amor e simplicidade Amor e simplicidade Amor e simplicidade Ei, você Do outro lado do rádio Escute esta canção que fala De um amor que talvez nunca tenha amado A voz de um coração não cala Você talvez não tenha escutado Ei, você Do outro lado do rádio Tente ao menos dizer uma vez Ao dia eu te amo A quem te ama Pois nem tudo que se quebra Entre dois amores E se repõe na cama São pequenas emoções Pequenas festas Que acontecem no silêncio Às vezes em simples conversas A vida mesmo que às vezes sofrida É tão curta e tão bonita Pra não ser vivida Como se fosse uma neblina no vento Lutando a forma de qualquer pensamento Como uma estrela iluminando o desejo Pelo espaço no calor de mesmo Como se alguém chegasse Como se alguém chegasse vindo do nada Ao som apaixonado de uma balada Como se um grande amor viesse no raio E afagasse o que não se acende mais Do outro lado do rádio São pequenas emoções Pequenas festas E acontecem no silêncio E acontecem no silêncio Às vezes em simples conversas A vida mesmo que às vezes sofrida É tão curta e tão bonita Pra não ser vivida Como se fosse uma neblina no vento Lutando a forma de qualquer pensamento Como uma estrela Como uma estrela iluminando o desejo Pelo espaço no calor de mesmo Como se alguém chegasse vindo do nada Ao som apaixonado de uma balada Como se um grande amor viesse no raio E apagasse o que não se acende mais Do outro lado do rádio Como se fosse uma neblina no vento Lutando a forma de qualquer pensamento Como uma estrela iluminando o desejo Pelo espaço no calor de mesmo Como se alguém chegasse vindo do nada Ao som apaixonado de uma balada Como se um grande amor viesse no raio E apagasse o que não se acende mais Do outro lado do rádio Do outro lado do rádio Do outro lado do rádio Quem feriu sua imaginação Não existe tempo pro coração Um dia você saiu das minhas coisas E nessa distância ruim Você não saiu de mim Alucinações até podem surgir Ideias feito relâmpago Estrelas deixam de ilusir E nunca se aparam no âmbago Até podem surgir Ideias feito relâmpago Estrelas deixam de ilusir E nunca se aparam no âmbago Sou feito fogo Sentimento veloz E íntimo De uma saudade atras Um dia você fez como fazem os girassóis Um tempo segue e o sol vem paz No outro não se virão mais Alucinações até podem surgir Ideias feito relâmpago Estrelas deixam de ilusir E nunca se aparam no âmbago Até podem surgir Ideias feito relâmpago Estrelas deixam de ilusir E nunca se aparam no âmbago Eu sou feito fogo Sentimento veloz Sentimento veloz E íntimo De uma saudade atras Um dia você fez como fazem os girassóis No tempo segue e o sol vem paz Desenvolvido No outro não se virão mais Alucinações até podem surgir Estrelas deixam de ilusir Até podem surgir Ideias feito relâmpago Estrelas deixam de ilusir E nunca se apara, não me ama E ficam de lá A brilhar E ficam de lá A brilhar Até que um dia chegue A hora De você nunca mais Ir embora A vida vai fazer você Pensar melhor Quando diz que quer viver só Será bom Até que um dia chegue A hora De você nunca Mais Ir embora A vida Vai fazer Você Pensar melhor Quando diz que quer viver só Será Será Bom se for Só Só comigo É o que digo Só Só Assim Viver só Será melhor Só Comigo É O que digo Só Assim Viver só Será Melhor Só Comigo É O que digo Só Só Assim Você Não Você Estiver Quando estou Sob a luz Da lua Me sinto com você Me sinto na sua Só Só Você me traduz E sabe O quanto esse amor Em meu peito mal cabe O quanto esse amor Em meu peito mal cabe E assim Nesses laios do nariz Me enjo de sol Anoiteço Adormeço Amanheço Nunca te esqueço Em meus dias Sobrios Você É meu farol Aonde vou Esse amor Que incendeia Clareia É minha Lua cheia Lua cheia Eu não sei ficar Sem você Passei um jeito de ficar em paz pra quando Você não estiver Quando estou sob a luz Da lua Me sinto com você Me sinto na sua Só Você me traduz E sabe O quanto esse amor Em meu peito mal cabe O quanto esse amor Em meu peito mal cabe E assim Nesses laios do nariz Me enjo de sol Anoiteço Anoiteço Adormeço Amanheço Nunca te esqueço Em meus dias Sobrios Você É meu farol Aonde vou Esse amor Que incendeia E clareia É minha Lua cheia E assim Nesses laios do nariz Me enjo de sol Anoiteço Adormeço Amanheço Nunca te esqueço Em meus dias Somos Você É meu farol Aonde vou Esse amor Que incendeia E clareia É minha Aonde vou Esse amor Que incendeia E clareia É minha Lua cheia Lua cheia Naquela tarde Naquela tarde ensolaradamente majestosa Em seu vestido Que feito o vento O vento Venta quando se decide Mande uma selfie sua pra mim Quebra o meu coração assim Pra atualizar o feed Naquela tarde ensolaradamente majestosa Em seu vestido Em seu vestido Que feito o vento Que feito o vento O vento venta quando se decide Mande uma selfie sua pra mim Quebra o meu coração assim Atualizar o feed Atualizar o feed Lua pra mim Lua pra mim Que é pro meu coração assim Atualizar o feed Atualizar o feed Lua, 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 Lua... Pensando bem, eu gosto mesmo de você Pensando bem, quero dizer Que amo ter te conhecido Nada melhor que eu deixar você saber Pois é tão triste esconder Um sentimento tão lindo Hoje mesmo vou te procurar Sei que nem chegou a imaginar Que eu pudesse te amar tanto assim Em cima, em cima! Sempre fui um grande amigo seu Só que não sei mais se assim vai ser Sempre te contei secretos meus Estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração Agora diz o que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Se é que sou seu amigo não dá mais Nada melhor que eu deixar você saber Pois é tão triste esconder Um sentimento tão lindo Hoje mesmo vou te procurar Falar de mim, sei que nem chegou a imaginar Não desce de um lado assim Estima! Sempre fui um grande amigo seu Só que não sei mais se assim vai ser Sempre te contei, segredos meus Estou apaixonado por você Esse amor em todo o coração Agora é que não quer que a gente vá Pode dizer sim Não tem perdão Seja seu amigo não Não dá mais! Sempre fui um grande amigo seu Só que não sei mais se assim vai ser Sempre te contei, segredos meus Estou apaixonado por você Esse amor em todo o coração Agora diz o que que a gente faz Pode dizer sim Não tem perdão Você que sou seu amigo Não dá mais! Não dá mais! Não dá mais! Veja só Sei que palavras não consertam nada mais Eu acho que é melhor A gente pode acessar A gente pode acessar Afinal O nosso caso não difere de outros casos que acabaram mal Só pra te lembrar Só pra te lembrar Eu já sofri demais Mas longe de você Sofrerei bem mais Preciso 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 Não partiu 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 Afinal Não partiu 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 Afinal Aplausos